Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre momento linear. Beleza? Bora aí. Bem, momento linear, ou como também é conhecido, quantidade de movimento linear, que é um nome que particularmente eu prefiro, e vocês vão ver por quê, nos ajuda a entender interações entre corpos, e até aí eu não disse nada. Então pode surgir a seguinte pergunta. Como que nos ajuda a entender essas interações? E pra explicar isso, a gente vai pensar numa bomba, e eu vou fazer um questionamento aqui. O que é uma bomba? Ela é esse corpinho aí, que possui um pavio, que vai acabar, vai criar um aumento de pressão aqui dentro, até que ela vai explodir. Beleza? Em vários pedaços, aqui eu coloquei só quatro, porque né, se eu fosse colocar mil pedaços, ia dar muito trabalho. E aí você pode se questionar. Quando uma bomba explode, e esses pedaços voam, eles voam de forma completamente aleatória, ou eles respeitam alguma lei, alguma ordem da natureza? Eu vou deixar essa pergunta em aberto, e a gente vai responder ela daqui a pouco, beleza? A gente vai ver aqui como é que a gente vai calcular o momento linear. ele é dado pela multiplicação de massa com o vetor velocidade. Beleza? Sendo assim, a gente pode ver que como a massa é um escalar, é só um número positivo, o momento linear vai ter a mesma direção e sentido da velocidade, tranquilo? E a gente sabe que ele é um vetor, então a gente também calcula o módulo dele, certo? Então vai ser massa vezes o módulo da velocidade, ou se você tiver as componentes dele, você vai fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, beleza? Então se a gente estiver falando de um sistema, que são vários corpos, não só um corpo com uma velocidade, a gente vai ter aí que o momento linear vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1 do corpo 1, mais uma massa 2, vezes uma velocidade 2, e por assim, sucessivamente, beleza? E qual que seria um exemplo disso? Seria uma bomba explodindo, beleza? A gente tem aqui 4 corpos aqui voando, e eles têm suas velocidades, beleza? Aqui um M1 vezes V1, mais um M2 vezes V2, mais um M3 vezes V3, mais um M4 vezes V4, beleza? Então é assim que a gente calcula o momento linear de um sistema. Mas vamos continuar mais um pouco e a gente vai descobrir mais mistérios em relação a uma bomba explodindo. A gente pode falar também da variação do momento linear, que a gente representa por ΔP, que ele vai ser então 1P final menos 1P inicial, certo? 4 vetores aqui. Então isso vai ser, a gente pode ter uma massa que não é constante, então seria uma massa final, vezes uma velocidade final, menos uma massa inicial que a gente vai chamar de M0, vezes uma velocidade inicial que a gente pode chamar de V0, tranquilo? Mas bem, se a massa for uma constante, a gente vai ter simplesmente uma massa M multiplicando VF menos V0, certo? E bem, se a gente tiver ΔP igual a zero, a gente vai ter que P0 é igual ao IPF. Beleza? Ou seja, se o momento linear não varia, o momento linear no início vai ser igual ao momento linear no fim. Então, vamos pensar na bomba de novo. A gente tem a bomba, que está lá doida para explodir, até que finalmente ela explode. A gente pode pensar que no exato momento após a explosão da bomba, ignorando as forças que agem em cada pedacinho da bomba, a gente pode considerar que o momento linear se conserva numa condição ideal, uma aproximação meio sem vergonha, mas é uma aproximação que a gente pode usar e vocês podem ver em muitos exercícios. Então aqui para a bomba, a parede na dela, a gente teria que o vetor P0 ele é igual a zero, certo? Enquanto que para esse caso aqui, a gente vai ter que um PF ser igual a um M1V1 mais M2V2. E aí, sucessivamente, aqui eu coloquei quatro pedaços, mas poderiam ser mais pedaços. E aí, para esse caso, olha que coisa interessante. Se a gente diz que no momento, logo após a explosão, o momento linear da bomba, ela se mantém, ele é conservado, então a soma dessas multiplicações entre massa e velocidade tem que dar zero, porque inicialmente a bomba não estava se mexendo. Olha que fato curioso. Parece meio zoado, mas vocês vão usar isso em muitas questões. Não necessariamente uma bomba, vocês podem pensar, sei lá, naquela brincadeira meio besta de você explodir uma melancia, ou então de um meteoro explodindo, beleza? A gente pode usar esse raciocínio em várias questões. E a bomba é um caso meio que clássico, beleza? E aí, por último, mas não menos importante, a gente pode criar uma relação entre momento linear e energia cinética. A gente sabe que o momento linear, a velocidade, perdão, ela é dada por momento linear sobre massa, certo? Já que o momento é massa vezes velocidade. E a gente sabe também que a energia cinética é um meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Então, a gente pode escrever a energia cinética como sendo momento ao quadrado sobre duas vezes a massa, ou a gente pode escrever, então, o módulo do momento linear como sendo a raiz quadrada de duas vezes a massa vezes a energia cinética. Essa fórmula não é obrigatória, muitas vezes, em muitas faculdades. Eu, particularmente, não cheguei a utilizá-la, mas essa relação aqui entre os dois, se você for sapo, se você tiver uma questão específica que relaciona problemas de momento linear e energia cinética, ela pode ser uma mão na roda, certo? Pode adiantar bastante sua vida. Então, a gente deixa aí para vocês terem uma noção, tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau! Tchau!